E para a parte que eu trouxe aqui foi a parte prática que eu apliquei com os alunos, que foi uma instalação baseada nas obras recentes do Ernesto Neto, no qual ele cria instalações enormes feitas de crochê para criar ambientes simbólicos. Este conteúdo é acervo para as pesquisas de nossas pós-graduações em Artes Manuais e foi apresentado no Congresso Artes Manuais na Academia. Bom, boa noite a todos. Bem-vindo a quem está chegando agora e bem-vindo de volta a quem já está acompanhando o Congresso. A pessoa que eu vou convidar para a nossa mesa redonda é a Sofia, Sofia, pode aparecer? Oi! Oi! Então, vou chamar. Essa é a Sofia Zolf Zarros. Ela vai apresentar o trabalho que o título é A Trama como Despertar Criativo na Escola. Sofia, fica à vontade. Qualquer coisa, a gente está aqui para te ajudar, tá bom? Beleza. Deixa eu colocar aqui o meu slide. Bom, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, falando no Congresso. Fico muito agradecida. Bom, primeiramente, gostaria de falar que esse trabalho, ele é um recorte do meu trabalho de conclusão de curso, que foi orientado pela professora Gioidiva Monte e pela professora Marcia Lopes. No meu trabalho de conclusão, eu estudei a criatividade e o papel dela na escola, tendo em vista a escola como um ambiente disciplinar. Para o Congresso, eu trouxe a parte prática do meu trabalho, que eu desenvolvi no colégio que eu estagiei durante o meu curso. E para a parte que eu trouxe aqui, foi a parte prática que eu apliquei com os alunos, que foi uma instalação baseada nas obras recentes do Ernesto Neto, no qual ele cria instalações enormes feitas de crochê para criar ambientes simbólicos. Então, eu quis trazer essa proposta para os meus alunos do primeiro colegial, do ensino médio e do Colégio Técnico Industrial de Bauru. Bom, para chegar nessa ideia de criar uma instalação com eles, eu me baseei em três coisas minhas. Referências pessoais, que a minha avó e a minha tia, elas sempre fizeram crochê e durante umas férias que eu fui para lá, eu aprendi a fazer algumas coisas básicas, bem básicas mesmo. E eu achei muito interessante a prática, porque me ajudou muito na minha concentração e aliviou a minha própria ansiedade. E eu achei interessante levar para os meus alunos, porque como o Colégio é integral, eles ficam desde manhã até a tarde, eles são alunos muito sobrecarregados. E eu achei que eles iam se beneficiar dessa prática. E também teve nessa mesma época, assim que eu voltei para o estágio das férias, a professora de sala de artes pediu para que eu e minha colega de estágio e dessemos aulas sobre arte contemporânea. E um dos artistas que a gente levantou foi o artista Ernesto Neto, que vem como referência artística e bagagem de conteúdo para aplicar essa prática. Aliando assim uma prática, um fazer artístico com um conteúdo e uma contextualização de arte. Bom, como vamos desenvolver essa enorme instalação que eu tinha em mente? Então, para começar, eu tive que escolher uma sala, que a gente dava aula em quatro salas. Então, eu escolhi a sala de eletrônica, que os alunos tinham maior interesse nas aulas de arte, eles se mostravam muito participativos, gostavam bastante das aulas. Então, eu escolhi essa sala e dessa sala, então, eu pedi para a professora, eu fiz uma apresentação sobre o artista, um pouco mais aprofundada, contando a biografia dele, como ele começou e as obras finais. E apresentando a minha ideia de criar com eles essa instalação. Então, aí, a partir deles, eu levantei os nomes de quem gostaria de participar desse projeto e quem teria tempo também para desenvolver ele. Ali, dessa reunião, saíram 17 nomes, que depois diminuíram um pouquinho, para 15 e depois 12, porque os alunos, como eu disse, é integral. Então, eles tinham um dia só à tarde disponível, incluindo sábado, que é de segunda a sábado, as aulas deles. Então, para eles, às vezes, ficava muito puxado participar. Então, daí, a gente marcou uma reunião. E aí, nessa primeira reunião, eu aprofundei um pouco mais ainda nas ideias do artista, de como a ideia é criar um ambiente simbólico, mas baseado nas referências deles. Então, aí, para puxar, assim, para eles começarem a pensar o que fazer dessa instalação deles, eu perguntei o que faz da vivência do CTI Única? O que faz dessa escola especial, da vivência de vocês aqui? Aí, como eu esperava, eles falaram que era a quantidade de tempo que eles passavam na escola, de ficar o dia todo lá. Então, eu falei, bacana, como que a gente agora coloca isso no crochê? Como que vocês vão representar passar o dia todo na escola numa coisa física? E aí, a carinha deles de carregando tela azul, como eu represento isso, foi ótima. Então, eu comecei a tentar puxar daí deles. Ah, e se a gente usar cores, se a gente usar formas? E aí, surgiu a ideia de fazer um círculo com umas estruturas, como essas que tem na tela dessa obra do artista, que são essas gotas, e fazer elas num círculo cromático degradê, começando do azul escuro, azul claro, rosa, amarelo, e retornando, para representar o dia todo deles, que muitos alunos acordam de manhã cedinho, quando está escuro ainda, passam o dia todo na escola e voltam quando está escuro de novo. Essa foi a primeira, partimos daí. Outra coisa que eles levantaram foi a questão de como o CTI ser um colégio de referência na região, por ele ter boa classificação nos vestibulares e tudo mais. Muitos alunos da região prestam um vestibulinho e vão estudar lá. Então, tem gente de todo tipo lá. Então, eles decidiram fazer uma gota central formada de diversos tipos de linhas. E também, eu ressaltei que o artista muitas vezes não utiliza só da visão e do tato, mas sim de outros sentidos, como o olfato. E eles tiveram a ideia de colocar alguns aromas das árvores que tem dentro do próprio CTI, dentro das gotas. Certo, ideia pronta de como ficaria, tudo pronto. Como fazer? Bom, daí a partir dessas primeiras ideias, como fazer essas gotas, né? Porque a gente só tem imagens do artista. Então, eu recorri à professora Jodi para ela me dar uma luz de como eu criar essas gotas. E ela sugeriu que eu falasse com a orientanda dela, a Luana Crispim, que na época era mestranda em design, que ela estava desenvolvendo pesquisas sobre crochê com as mãos, sem a agulha. A partir daí, eu combinei uma reunião com ela, a gente conversou, e ela lembrou da técnica de rabo de gato, que aqui no Congresso tem muita gente, muita habilidosa, e deve conhecer, mas eu nunca tinha ouvido falar. E teve uma época que foi moda, que se fazia nome da criança, com a técnica rabo de gato. Só que a gente fez ela maior. A Luana fez um tiarzinho de papel com palito de sorvete e com um fio bem grosso. E fez um tubo bem comprido, certinho, ela fechou o fundo, colocou uma bolinha dentro e ficou certinho, igualzinho da imagem anterior. Então, daí, na reunião seguinte com os alunos, eu levei papelão, palito de sorvete, e pedi para que eles levassem diversas linhas que eles tivessem, para a gente experimentar qual ficaria melhor, de acordo com o que eles queriam. Então, a gente montou nessa reunião os tiários e já ensinei para eles como passar o fio para formar esse tubo. De lá, eles decidiram pelo fio de malha, que eles acharam que ficava visualmente melhor. Então, depois disso, eu fui comprar o material. E também eles decidiram por delegar uma aluna para fazer como se fosse um modelo de tear para que cada um deles ficasse, todas as gotas ficassem parecidas, não desse muita diferença uma da outra. Então, foi isso. Teares criados, todos os alunos criando cada uma gota, fomos para o próximo desafio, que era dar a forma de uma gota embaixo, porque até agora a gente tem um tubo. Então, a partir daí, eu recorri à minha sala de aula, da época, né, do curso e a minha amiga Elisângela Sena, ela me deu sacos e sacos de retalho de malha. E desses retalhos, eu e os alunos fizemos bolas, enrolamos todas as malhas uma só, fechamos, fizemos várias bolas. Então, conforme o tubo estava pronto, colocava a bola de malha no fim e fechava. E essa foi a nossa solução. algumas adaptações que a gente teve que fazer. Primeiramente, a nossa instalação ia ficar na cantina. Cantina no colégio é enorme, muito, muito, muito grande. E conversando com a coordenadora da escola, ela falou que ia ter um evento lá, em que a gente não ia poder fazer lá, e sugeriu que a gente montasse no quiosque. O que foi uma ideia ótima, porque melhorou, concordou com a ideia que a gente tinha. Ficou melhor para montar a instalação, porque era menor, mais intimista. E também a questão dos aromas que a gente gostaria de colocar nas gotas. não deu certo. Os aromas das árvores que tem no colégio, porque eles eram não tão fortes, não dava para sentir. A gente tentou fazer essências, não deu certo. Então, eu sugeri para os alunos que a gente usasse especiarias. Eles concordaram e sugeriram canela, cravo, camomila e alguns perfumes que a gente conseguiu lá. E montamos. Bom, o evento que aconteceu no colégio, era a semana do colégio, acontece todo ano no CTI. São três dias, se não me engano, em que o colégio abre as portas para as pessoas conhecerem a escola, conhecerem os laboratórios. Os alunos apresentam diversos projetos de diferentes matérias. Eles ganham pontos, vale-nota. É uma loucura. Tem muita coisa acontecendo nesses dias lá. Ficamos um pouco fora do circuito, mas foi bacana. Agora eu vou trazer algumas imagens de como ficou. Essa é uma aluna atrasadinha. Sempre temos. Terminando, aqui esse é o teor que eu falei que fizemos. As alunas. Aqui são fotos do dia da montagem. No final, os alunos decidiram por não colocar num círculo as gotas criadas. Eu tive um retorno muito positivo por parte dos alunos. Eles gostaram muito de participar do projeto. Eu tenho vantagens. Por só trabalhar com alunos que realmente gostariam de participar, não tive que convencer ninguém, porque os alunos se propuseram a fazer. Eu era estagiária. Então, existe uma facilidade maior de conexão com os alunos, mas eles gostaram muito e eles gostariam muito de fazer mais atividades desse tipo. e eu posso chamar eles de meus amigos hoje em dia. A gente criou uma amizade. E o que mais? Ah, eu achei que nesse trabalho deu para ver que a criatividade ela tem espaço assim na escola, ela tem que estar. Porque foi nessa atividade que os alunos se abriram muito para mim. A gente conversou sobre todo tipo de coisa e mostrou como é importante ter esse espaço criativo mesmo num colégio tão técnico e fechado com o colégio no qual se desenvolveu o trabalho. Acho que é isso. Muito obrigada. Obrigada às minhas orientadoras. Professora Mais, professora Jodi. Acho que é isso. Obrigada, Sofia. Que lindo o seu trabalho. Parabéns. Obrigada. Obrigada.